Obrigado. Chile 27, perto da classificação. Olha a briga agora por quarta vaga e a quinta da repescagem. Equador 23 pontos, Argentina 22, Uruguai 21, Venezuela 21, Colômbia 20. Um, dois, três, quatro, cinco países lutando por duas vagas. Uma que vai pra Copa e a outra que vai pra repescagem lá no meio dessa confusão dos hermanos dirigidos pelo Maradona. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela presença.